Além de mim, além de nós Além dos céus e dos sóis Aonde não se vê Será que escutam minha voz? Se desfazendo no espaço Em milhões de pedaços Recados no ar Cantaram tanto sobre amor Ser ou não ser Esperança, carnavais e dor Me resta apenas avisar Que aqui a vida é bélica Aqui a vida é bélica Aqui a vida é bélica A vida é bélica O nosso peso é relativo à situação Nossa leveza é compatível à intensidão A nossa sorte, a nossa morte, a nossa salvação Nossa alegria na folia e na prosseção Tire a distância entre você e eu Sejamos um, sejamos Deus Tire a distância entre você e eu Sejamos um, sejamos Deus Além de ti, além de nós Existirá outro alguém tentando nos falar Será que escutam minha voz? Sejamos um, sejamos Deus